E aí galera, como é que tá hein? Aqui é o Ciro do canal CJ Porto Tech. E você sabe quando você vê um aplicativo que veio para alegar o seu dia? Eu sei que tem muitas pessoas aqui no meu canal que tem Mi 9 Lite, que tem Mi 8 Lite, que tem tudo aí, todos os celulares da Xiaomi, e estão perda vida porque não consegue instalar a Gcam correta para o aparelho. Então esse aplicativo ele vai te mostrar qual é a Gcam perfeita para o seu dispositivo. E vai te mostrar também como instalar essa Gcam. Cara, esse vídeo vale o seu like. Então bora lá. E aí galera, vamos direto aqui ao aplicativo. O aplicativo chama Gcam Downloader, vou deixar o link. Vou deixar o link na descrição direto da Play Store, tá? Então você vai abrir ele aqui, aqui ó, eu já instalei, já testei no meu Redmi Note, no meu Mi 9 Lite, tá? Só que o meu Mi 9 Lite, como vocês já podem perceber, estou com o root, certo? Mas, mas, vamos lá que eu vou mostrar aqui uma parada. Eu vou mostrar para vocês aqui como é que ele funciona. Aqui você tem não só Xiaomi, não só Xiaomi, mas tem muito smartphone, tá vendo? Então eu vou aqui direto no Xiaomi e aqui abre os smartphones, tá vendo? Por exemplo, eu vou clicar aqui no Mi 8 Lite. Ó, cliquei no Mi 9 SE. Deixa eu voltar lá. Ó, vou clicar no Mi 8 Lite. Ó, Mi 8 Lite. Bom, aqui ele vai mostrar ó, a Gcam perfeita para o Mi 8 Lite. Tá vendo? Essa aqui é uma Gcam muito antiga e ela não gasta fazer nada, tá? Você só tem que colocar fazer o download. Mas essa Gcam, ela é muito antiga. Mas aqui ó, você pode baixar a 7.3018. Aqui eu te dar algumas explicações, tá vendo? A configuração deve ser salva para folder, tá vendo? Com certeza aqui você vai ter que ativar o câmera 2 API, certo? Tem vídeo aqui no meu canal ensinando a ativar o câmera 2 API no Mi 9 Lite. Tá? Vou deixar o vídeo na descrição. Mas vamos aqui para o Mi 9 Lite, Mi 8 Lite, tá? Vamos para o Mi 9 Lite aqui que eu vou mostrar como é que funciona. aqui ó, Mi 9 Lite, Mi CC9. Eu vou clicar nele aqui e ele vai abrir aqui ó. Aí, aqui ele me abriu 3, 2 opções. Ele me abriu essa opção aqui, tá vendo? Gcam On Fire 7.3020. Eu tentei instalar a Gcam 7.3020 de toda forma, porque ela tem recursos muito bacanas. Mas eu não consegui. Mas assim eu consegui. Olha para você ver. A primeira coisa que você vai fazer, no caso aqui, você vai baixar a Gcam. É extremamente importante você estar usando o Google Chrome como navegador padrão, tá? Porque todos os downloads vão ser direcionados para o Google Drive. Então eu vou aqui em cima aqui, vou clicar. E aqui, eu vou clicar no azulzinho aqui ó. Fazer download. Vou voltar para a gente ver desde o início. Eu estou usando o navegador da Xiaomi aqui, mas eu tentei no Redmi Note 7. Só deu certo no Google Chrome, tá? Então para garantir, usa o Google Chrome. Você vai vir aqui em cima aqui nessa setinha. E vai vir cá nesse quadradinho azul. Fazer download. E ele vai fazer o download, tá vendo? Vou baixar. Iniciando o download. Aqui você pode voltar. Pode voltar. E aqui, ele te deu uma opção. Configuração e fix. Ó, pediu para instalar a Gcam. Já vou instalar de uma vez. Instalei. Não vou abrir, vou voltar. E aqui ó, ele te tá te falando aqui ó. Vou ver o celular escorregado. Ó, essa versão necessita, essa versão necessita do Booger Fix. Instalei ele via Magisk. Magisk, Magisk estável no Android 10. Bom, o que eu vou fazer? Eu vou vir aqui ó. Aqui, o configuração vai ser um XML. Aqui ó. Tá vendo? Um XML próprio para você usar. O que eu vou fazer? Eu vou baixar ele também. Vou baixar aí o XML. Já baixei o XML. E aqui ó. Tá vendo? Fix. Eu vou vir download. E vou baixar o fix também. Pode clicar no azulzinho aqui. E ele vai fazer o download. Beleza. Fiz os downloads. Downloads todos concluídos. Aqui ó. Três downloads concluídos. Gcam já instalada. No caso aqui do Mi 9 Lite com o root, tá? Se você não tiver o root, você pode simplesmente baixar. Eu vou voltar lá no aplicativo. Se você não tiver o root, você pode simplesmente baixar esta versão aqui. E o XML. Que é igual eu mostrei no vídeo que tem aqui no canal. Tá? Vou deixar o vídeo na descrição também. É o mesmo procedimento. Você vai baixar a ROM. Vai baixar o aplicativo. E aqui em configuração vai baixar o XML. E usa o XML e vai ficar perfeito. Beleza? Bom, mas aqui eu vou mostrar a versão com root. Por quê? Porque eu já tenho o vídeo mostrando como fazer sem root. Tá? E agora eu vou mostrar com root. Aí você vai vir aqui no Magisk. O meu Magisk já está atualizado. Eu vou vir aqui nessa pecinha de quebra-cabeça aqui. Que é os módulos. Tá vendo? Aqui vai pedir para você fazer download de módulos e tal. Você vai clicar aqui em cima. Instale a partir do armazenamento. Bom, aqui já abriu direto na minha pasta de download. Se não abrir na pasta de download, você vai vir nos três pontinhos aqui. Clicar em mostrar armazenamento interno. Vai vir nos três risquinhos aqui. Vai até a pasta raiz do seu smartphone. E vai vir download. Então, aqui ele já abriu aqui. Aí eu tenho dois arquivos bug fixos aqui. Porque eu já tinha feito download de um. Então eu posso pegar qualquer um. Pegou esse arquivo aqui. Você vai clicar nele. Ele vai instalar. Instalou. Você vai reiniciar o dispositivo. Clicando no azulzinho ali. E agora é só guardar e reiniciar. Pronto. Smartphone reiniciado. Eu vou digitar minha senha. Pronto. Smartphone reiniciado. Vou baixar um pouco o brilho aqui. Baixei o brilho. E agora, o que eu vou fazer? Eu vou vir na Gcam. E vou abrir ela. Você pode ver que ela vai pedir as permissões. E vai funcionar legal. Não está travando. Está vendo? Olha. Não está travando. Mas eu vou colocar o XML. Então, o que acontece? Eu vou vir aqui. Não, não. Vou vir aqui. Na setinha. Configurações. E vou vir aqui. Save. Na última opção aqui. Save XML. Está vendo? Eu vou salvar. Não vou criar um nome qualquer aqui. Beleza. Por quê? Porque agora eu vou cá no gerenciador de arquivos. Vou até a minha pasta download. Não. Estou no SDK. Vou até na pasta download. Vou pegar o XML. Vou copiar ele. Vou voltar. Vou até a pasta que criou aqui. Gcam. On Fire. Configurações. E vou colar ele aqui dentro. Abrindo de novo a Gcam. Eu vou clicar aqui do lado. E vou clicar aqui e escolher o XML de baixo. E vou pôr o update. Vai reiniciar a Gcam. E vai ficar lindo assim. Inclusive funcionando o modo grande angular. Certo meus queridos? Então é isso aí. A SGcam aqui ela é muito completa cara. Olha quanta função ela tem. O modo retrato dela é muito bom. Tá. E você pode tirar modo retrato com a câmera grande angular. É muito show isso aqui. Bom galera. Espero que vocês tenham prestado bastante atenção no tutorial. Certo? O link do aplicativo vai estar na descrição. E eu quero ver aquelas pessoas que ficaram no vídeo aqui até o final. Comentrando aí. E eu quero ver também aquelas que só foram no link de download. Fizeram o download e saíram do vídeo. Tá? Porque eu não vou entender nada do aplicativo. Certo? Então é isso aí galera. Quem gostou dá o like. Inscreve no canal. Grande abraço a todos vocês. Fique com Deus. E tchau. 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 Obrigado.